Os primeiros grandes voadores do mundo não eram aves. Se levaram ao céu 60 milhões de anos antes da primeira ave conhecida, e depois desapareceram, deixando apenas algumas poucas pistas sobre como viveram. Estes eram os pterossauros, também conhecidos como pterodáctilos. Esses répteis voadores eram primos dos dinossauros. 65 milhões de anos depois que o último pterossauro desapareceu, os cientistas ainda perguntam. Como os répteis aprenderam a voar? O Mundo dos Dinossauros O voo dos pterossauros Na costa do mar de Niobrara, há 85 milhões de anos, um jovem pterossauro abre suas asas para seu primeiro voo. Com asas de quase 6 metros de envergadura, procura sua primeira presa nas águas cristalinas do mar. Nas águas paradas do mar de Niobrara, carcaças desceram até o fundo e se fossilizaram sem que as correntes as tocassem. Hoje, tudo o que resta do mar de Niobrara é um leito empoeirado de pedra calcária, que vai da Dakota do Norte ao Novo México. É um dos poucos lugares da América onde os fósseis do pterodáctilo são encontrados. Como os dinossauros, os pterodáctilos eram répteis, mais parecidos com lagartos do que com aves. No entanto, como as aves, os pterodáctilos podiam voar. Entre os últimos desses répteis voadores, encontramos o pteranodem. O paleontólogo Chris Bennett passou milhares de horas procurando fósseis nos leitos calcários do Niobrara, no oeste de Kansas. Há 85 milhões de anos, isso estaria no fundo do mar. Teria cerca de 200 metros de profundidade, iria do Oceano Ártico até o Golfo do México. E a costa estaria uns 200 quilômetros daqui. O mar estaria repleto de grandes mosossauros, lagartos que iam até o mar, tartarugas, plesiosauros, todos os tipos de peixes. E acima estaria o pteranodem voador. Um dia típico na vida do pteranodem seria voar sobre o mar Niobrara, levado pelo vento, batendo as asas para ganhar altitude e assim por diante, mas principalmente aproveitando o vento, como muitas aves modernas do mar que fazem hoje. Estariam perseguindo grandes cardumes de peixe e passariam a maior parte do tempo se alimentando. À noite, provavelmente descansariam na superfície do mar, como os albatroses fazem hoje. Durante os últimos 125 anos, 1.100 fósseis de pteranodem foram descobertos aqui. No outono de 1870, a área foi explorada por um famoso paleontólogo de Yale, O.C. Marsh, e sua equipe de pesquisa ao estilo do Velho Oeste, com armas e grandes facões. Nos dias pioneiros da paleontologia, as fotos eram excelentes lembranças para mandarem de volta os amigos do leste. Assim também aconteceu com os fósseis do pteranodem. A descoberta de mar dos pteranodem abriu um novo capítulo na história dos pterossauros. Pterossauros não são dinossauros. Pelo que os paleontólogos podem determinar, os pterossauros descendem de répteis pequenos e leves, de quatro patas, que viveram há cerca de 250 milhões de anos. Há cerca de 225 milhões de anos, os pterossauros se tornaram excelentes voadores. Os pterossauros chegaram em dois momentos revolucionários. Os primeiros foram chamados de ranforrinos, significando nariz curvo. Seus fósseis revelam que tinham o tamanho de pombos. Os ranforrinos tinham cabeças longas e peladas, com dentes provavelmente usados para tirar os peixes da água. Esses primeiros pterossauros tinham longas caudas estabilizadoras, como a cauda de uma pipa. Sua marca evolutiva definitiva era um super dedo mindinho. O quarto dedo de cada mão havia se tornado mais longo do que todo o corpo e sustentava uma asa. Os outros dedos, de tamanho normal, desenvolveram garras. Os primeiros ranforrinos remontam a mais de 200 milhões de anos. Há cerca de 150 milhões de anos, evoluíram para uma grande variedade de espécies e cobriram o globo. O registro de fósseis dos ranforrinos cobre cerca de 50 milhões de anos, de 230 a 180 milhões de anos atrás. Por motivos desconhecidos, há 180 milhões de anos o ranforrino desapareceu. E num segundo estágio do pterossauro, o pterodactiloide rapidamente preencheu o vazio. Eles formaram um grupo estranho e diverso. Os primeiros eram do tamanho de um pardal, mas depois de milhões de anos, alguns chegaram ao tamanho de um avião bimotor. Com uma envergadura de asa de quase 12 metros, pesaram de poucas gramas a 120 quilos. A maioria perdeu os dentes, mas alguns desenvolveram fileiras de pelos, talvez para filtrar a comida da água. Os novos modelos de pterodactiloides compartilhavam da mesma cabeça, mais longa, coroada, com uma crista magnífica, que poderia ter duas vezes o tamanho de seu corpo. Os ossos da cabeça se tornaram mais leves e seus pescoços mais parecidos com o de uma ave. Flexível e forte, as caudas encolheram e se transformaram em pequenos tocos, agora inúteis para o voo. A perda da cauda comprida anuncia uma mudança importante para os répteis voadores. Sem ela, dependiam mais dos ajustes sutis das asas para compensarem as mudanças nas correntes de ar durante o voo. Um comportamento que pressupõe uma inteligência maior que a dos primeiros ranforrinos. Os pterodactilos têm dois tipos de voo, planado e com bater de asas. O voo planado, que depende de correntes e brisas, requer menos energia do que o bater das asas. Como morcegos e aves, os pterossauros possuíam esqueletos que acomodavam os grandes músculos de voo, controlando suas enormes asas. O paleontólogo Paul Baker acredita que o desenvolvimento muscular indica que os pterodactilos eram animais bem fortes. Se analisar os pterodactilos na pata da frente, na pata de trás e do torso, não existe um animal que já tenha desenvolvido um compromisso tão completo com o voo por força. Quase cada grama dos músculos da força está ligado aos músculos de voo. Esses eram voadores fortes, sofisticados e fortes. É preciso uma grande quantidade de energia e força muscular para todo esse bater de asas. Isso exige um metabolismo sofisticado, um metabolismo endotérmico. Também exige um cérebro sofisticado e ágil. Os cientistas acreditam que o pterossauro possuía os dois. O compromisso dos pterossauros com o voo era completado com seu pouco peso, mas um esqueleto bem forte. O paleontólogo de Berkeley, Kevin Badian, é um especialista na evolução do voo e na anatomia dos pterossauros. A primeira coisa que se sabe sobre os ossos do pterossauro é que ele tem os ossos mais finos do que qualquer outro vertebrado, plano como uma panqueca. E sua perna era como se tivesse sido atropelada por uma chamanta de 18 rodas em algum momento da era cretácea no meio do oceano. É um osso bem fino que vem da parte de cima do braço, assim está totalmente achatado. A parede do osso é tão fina que tem praticamente a mesma dimensão de uma folha de papel, dessas que vêm dentro do papel higiênico, aquela folha mais fina. Só que não tem nada no meio, quer dizer, está completamente cheio de ar e está totalmente achatado. E as paredes do osso são muito, muito finas. Agora, podem pensar que isso tornaria o osso muito fraco, mas na verdade nós já checamos com alguns engenheiros em Stanford e estamos trabalhando com eles. Eles nos mostraram que, na verdade, o grande diâmetro deste braço é o que o torna realmente muito forte. Apesar de seu centro oco, a grossura das paredes dos ossos do pterossauro permitiu que suportassem as forças do voo. Cálculos mostram que os ossos do pterossauro são até 85% mais fortes do que os ossos similares dos mamíferos. Os cientistas concordam que até mesmo um enorme pterossauro podia voar. Mas como? Há 200 milhões de anos, um grande mar cobriu esta área no sul da Alemanha. Animais que viviam em sua costa cairiam dentro, morreriam e seriam enterrados pelos depósitos finos de lodo. Depois de milhões de anos, estes depósitos endureceriam, se tornando um calcário plano. Durante séculos, este calcário foi usado para fazer ladrilhos e pedras para artistas. Porém, no final do século XVIII, alguma coisa em comum foi retirada desta pedreira. Um fóssil estranho e retorcido como o corpo e a cabeça de um lagarto. Seus dedos longos e curvos eram totalmente incompreensíveis, quase como os de um dragão. Ele foi, como geralmente iam os fósseis interessantes daquela época, para a mesa de Georges Cavier, um brilhante anatomista francês. Se voltasse à vida, ele escreveu, o fóssil não se pareceria com nada que o mundo moderno já viu. No início do século XIX, uma época que não conhecia nada sobre extinção, a afirmação de Cavier foi revolucionária. Foi a semente de uma ideia que se tornaria o princípio fundamental da teoria evolucionária. Cavier chamou a criatura de pterodáctilo, ou dedo alado. Para ele está claro que este último dedo extraordinariamente alongado havia carregado algum tipo de asa. Os cientistas tentaram explicar como um réptil primitivo poderia ter adquirido os poderes do voo. O veredito foi de que poderiam voar, por pouco. Do contrário, ainda seriam encontrados aqui. Na virada do século, o geólogo inglês H. G. Silley escreveu um livro popular chamado Dragões do Ar. Após estudar os pterodáctilos durante décadas, Silley argumentou. Eles eram voadores extremamente sofisticados e de sangue quente. Suas opiniões não evitariam o repúdio ao pterodáctilo. A ciência decidiu que o primeiro voo experimental de um não-inseto foi um total fracasso. O voo do pterossauro para a obscuridade duraria quase 50 anos. Então, uma geração de cientistas criados com a visão de Hollywood dessas criaturas inventou uma nova maneira de vê-los. Os pterossauros passaram de fracassos evolucionários para pioneiros no voo. Foi a primeira vez na Terra que um animal, além dos insetos, desenvolveu a habilidade de voar. Os predecessores destes animais alados aparecem quase na mesma época que os primeiros dinossauros, há 225 milhões de anos. Paul Serino encontrou alguns dos fósseis mais antigos já descobertos, retrocedendo à árvore genealógica dos dinossauros. E agora, possivelmente, dos pterossauros. E assim achamos que os pterossauros não são dinossauros modificados, mas nasceram de um tipo diferente de réptil, quase ao mesmo tempo. Se estudasse a árvore genealógica dos dinossauros e tirasse toda uma árvore, os pterossauros não estariam em sua mão. Estariam fora disso. Os cientistas não têm com o que comparar os pterossauros. Os únicos outros animais com coluna que podem voar são pássaros e morcegos. Desde o século XIX, os paleontólogos acreditam que as asas dos pterossauros eram como as do morcego, como couro, esticadas entre quatro dedos alongados e seus pés. As asas dos morcegos prendem as suas patas traseiras, tornando os morcegos resistentes no voo e significando um peso quando estão no chão. No chão, os morcegos caminham nas quatro patas, desajeitadamente levantando as asas do chão. David Anwin apoia a perspectiva dos pterossauros como morcegos. Basicamente, as patas traseiras eram viradas para os lados e os pés meio virados para fora, assim. Então, as pernas desciam, eles tinham três dedinhos com garras na ponta e colocavam eles no chão e tinham uma asa enorme também. E os dedos estariam virados para trás, sobre as costas, assim. E eles se locomoviam devagar e com muito trabalho. E lembre-se que eles tinham asas membranas presas a trás e que passavam por entre elas. Se locomoviam muito devagar e com dificuldade e certamente não se moviam rapidamente quando estavam no chão. Outros cientistas acreditam que os pterossauros eram bípedes e como aves, com asas estreitas presas no quadril, deixando suas patas traseiras livres para caminhar. O paleontólogo Kevin Padian demonstra. Os pterossauros caminhavam como aves, como os dinossauros. E o motivo de sabermos isso é que eles têm seus pélvis e os membros posteriores colocados com os pés dos dinossauros e aves. Eles têm os ossos da coxa, no qual a cabeça da coxa, o fêmur, se encaixa direto na junta, parecido com os nossos fêmures. Agora, se olharem para o nosso fêmur, que tem essa bola grande e articulação, podemos esticar nossas pernas. E poderíamos caminhar assim, mas na verdade não fazemos isso. Como é que sabemos disso? Olhamos para o resto da perna. Os pterossauros e aves têm um fêmur que tem uma articulação, como a do joelho. Tem os ossos bem longos na canela. Eles têm uma canela que só funciona como uma articulação. Então eles têm que caminhar assim, como as aves caminham. E também caminhavam sobre os dedos. E colocavam um pé na frente do outro e ligeiramente voltados para dentro, como as aves e os dinossauros. O registro de fósseis não contém um tecido perfeitamente preservado para poder responder a pergunta sobre a sua anatomia como uma ave ou morcego. O paleontólogo Chris Bennett acha que a comparação com aves e morcegos nunca explicará suficientemente os incríveis fósseis dos pterossauros. Acho que poderíamos aprender muito com os pterossauros, comparando-os com os animais voadores que existem hoje em dia, aves e morcegos. Mas acho que os pterossauros são diferentes das aves, como são diferentes dos morcegos. E provavelmente estão diferentes daqueles dois, como aves e morcegos são diferentes um do outro. Eu acho que pterossauros são pterossauros. Apesar de nossa imagem do pterossauro ter mudado com nova evidência, seu lugar em nossa imaginação nunca foi abalado. Bob Baker seguiu a trajetória do pterossauro através da ciência e da cultura popular. Gosto dos pterodáctilos. Muitas pessoas gostam dos pterodáctilos. Como a ciência tem visto, os pterodáctilos fecham um círculo completo. A coisa mais animadora sobre os pterodáctilos é isso. Assista a um filme com bons pterodáctilos. Veja King Kong. O pteranodem que tentou comer a feio ei. Esse enorme pterodáctilo negro, de bico pontudo e feio, desce e agarra a feio ei. E ela grita e King Kong a salva. O que estamos percebendo agora é uma coisa realmente óbvia. Pterodáctilos não eram feios como morcegos. Negros. Monstros. Em 1972, um pterossauro emergiu do deserto do Texas e colocou a comunidade científica em efervescência. Um gigante com o nome complicado de Quetzalcoatlus. Ele foi chamado assim, em honra à entidade azteca mostrada como um servo de penas. Conhecido de um único e enorme osso de asa fossilizado, Quetzalcoatlus foi um dos últimos e talvez o maior dos répteis voadores. Viveu em torno de 70 milhões de anos atrás, no período Cretáceo, o fim da era dos dinossauros. No Cretáceo, a área que é agora o Big Ben, Texas, era uma planície alagada, alimentada por um sistema de rios. A paisagem era arenosa e com poucas florestas. O Quetzalcoatlus conseguia sobreviver sondando a parte rasa atrás de caranguejos e moluscos que ele quebrava com seu bico forte e desdentado. O Quetzalcoatlus poderia também ter vivido como um abutre, comendo a carne de animais afogados. Durante o voo, o Quetzalcoatlus teria o tamanho de um avião militar, com uma envergadura de asa de 12 metros, pesando até 100 quilos. Mas a descoberta reabriu uma antiga pergunta. Será que a evolução havia pregado uma peça no pterossauro, tornando-o grande demais para voar? Em 1985, Paul McGrady, um engenheiro aeronáutico e uma equipe de cientistas tentaram o impossível. Construíram um modelo voador do maior pterossauro do mundo. O Quetzalcoatlus seria o maior animal voador de todos os tempos se conseguisse sair do chão. Os protótipos de McGrady, projetados como planadores, decolaram com facilidade. Mas ele não obteve sucesso. McGrady olhou para a natureza. Asas batendo tinham que ser a resposta. Ao invés de músculos, McGrady usou motores computadorizados para simular o voo do Quetzalcoatlus. O réptil robô de 25 quilos podia bater e mover as asas, estender os dedos e inclinar a cabeça para compensar as condições do vento. Mas será que a tecnologia era capaz de reproduzir o que a natureza havia fabricado? No final de 1985, no Vale da Morte, o Quetzalcoatlus fez sua primeira aparição. E pela primeira vez em 65 milhões de anos, a sombra de um pterossauro cruzou a Terra. Apesar do modelo de McGrady e do Quetzalcoatlus ter a metade do tamanho e um quarto do peso de um pterossauro vivo, ele provou que o corpo gigantesco o tornava um excelente animal voador. Os pterossauros sobreviveram por mais de 150 milhões de anos durante toda a época dos dinossauros. Como os dinossauros, há 65 milhões de anos, desapareceram. Alguns cientistas sugeriram que os ventos fortes que chegaram com a mudança do clima no fim do Cretáceo literalmente levou o pterossauro à extinção. Alguns acreditam que simplesmente foram vencidos pelas aves. Pode ter sido uma questão de tamanho. Quando os pterodáctilos sofreram sua extinção final, eram todos grandes, realmente grandes. Eles estavam naquela zona alta de criaturas enormes que foram extintas. Enquanto isso, os pássaros incluem uma grande variedade de espécies pequenas e médias. Assim, eles evitaram a extinção. Sobreviveram. Estavam além desse limite. Os pterodáctilos estavam abaixo desse limite e foram destruídos. Apenas na imaginação da ciência, o pterossauro vaga pelos céus. O que aprendemos sobre esses golias da pré-história esclarece não apenas o nosso domínio, mas o dele. Um mundo difuso e longínquo que apenas podemos imaginar através dos voos da imaginação. Apenas na imaginação da ciência, o pterodáctilos, 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 o pterodáctilos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto